Hoje eu estou no Recanto das Emas para entregar mais um prêmio. É o terceiro prêmio da semana passada, um Renault Kwid no valor de 31 mil reais. E quem ganhou foi ela, que está do meu lado, Wanda Souza comemora! Wanda! Rapaz, foi ela a vencedora! Wanda, parabéns para você. Está feliz? Muito feliz. Nossa, meu sonho. Como é que foi quando você descobriu que tinha ganhado o terceiro prêmio sozinha? Não acreditei. Quando eu vim, não acreditei. O Lou gritou. Rulei, gritei, chorei, comemorei. Esse é o objetivo do Capital de Prêmios, realizar sonho e provar para todo mundo que é verdade, que é possível você ser o ganhador de um dos nossos prêmios. Agora, estou aqui do meu lado também, com licença, com a Maria Eduarda, que é a vendedora do Capital de Prêmios, que vendeu o título premiado para Wanda. Maria Eduarda, primeira vez que saiu o prêmio com você? Primeira vez. Acreditava que ia sair logo contigo? Não acreditava. Não acreditava? Mas o Capital de Prêmios é assim, o Capital de Prêmios serve para quem acredita e para quem não acredita também. É só você comprar, é só você vender, que uma hora o prêmio vem. E você, como vendedora, vai também ganhar um prêmio por ter vendido o terceiro prêmio da semana passada. Feliz também? Muito. Momentos de tensão. Suspense no ar. Agora é a hora em que Wanda terá que escolher. Pode vir, Superapá. Não dá para ele ainda não o cheque, não dá não. Mostra o cheque, mostra o cheque. Wanda, você quer o cheque ou o carro? Mostra de novo. O cheque ou o carro? E aí? O cheque. O cheque de 31 mil reais dá para ela! 31 mil reais para a Wanda. Agora me conta, vai fazer o que com essa grana toda? Vou quitar as dívidas, né? Bom demais de ficar livre, leve e solta. É, isso mesmo, pagar as dívidas. Bom demais. Parabéns para você. Obrigado por ter confiado e acreditado no Capital de Prêmios. Parabéns, Maria Eduarda, nossa vendedora que vendeu o título premiado. Parabéns, Superapai. Parabéns para mim, para você que está assistindo. E fui! Esse é o Capital de Prêmios. Há três anos, realizando sonhos!